Música Oi, alguém já tentou fazer uma banhada assim, olha Dobrei um, dobrei dois Aquela banhada que a gente tenta fazer E a gente vai costurando, ele fica meio torto assim E outra, e sem falar, que tem outros que ainda acontece isso Que fica um pedaço assim Acontece isso com vocês Aconteceu demais Bora aprender um jeito pra nunca mais se acontecer Como é que a gente faz Isso, bora aprender como é que faz um bem top agora Dobrei um, dobrei dois Qual é a dica? Coloca a dobrinha no meio do calcador No meio, não tá no meio? Dobrei no meio Dobrei em dois e vou seguir costurando no meio Olha a perfeição que sai do outro lado, ó Dobrei E eu saí do meio? Não Tá no meio? Sim Olha o outro lado, como tá ficando Olha ali, ó Vou trazer pra você ver, ó Essa é a dica de milhões, como diz a história Olha o nível da minha costura, como ficou agora Fica aqui, fica aqui, do lado, é? Aqui, ó No meio da sapatinha No meio, vou mostrar agora, ó Vou mostrar de novo pra tirar a sua dúvida Tá certo, ó Fica todo igualzinho E do outro lado sai o acabamento, ó Perfeito Aí, bora mostrar Isso aqui Eu posso fazer em qual máquina? Qualquer uma máquina Qualquer uma máquina Aqui de novo, ó Toda máquina Todo calcador Tem essa abertura Todo calcador Tem máquina doméstica Que ele é achatadinho assim, o calcador Ele é dois pontinhos assim, né? O calcador É a mesma coisa Você só vai fazer Dobra uma sapata Isso mesmo, dobra um, dobra dois Enquadra bem no meio, ó Tá vendo, ó Tá bem no meinho aqui, ó É aqui no meio Por que no meio? Porque a agulha tá onde? No meio da sapata No meio da sapata Então, se eu dobro Se eu posiciono e se eu costuro Bem no meio Não tem como sair errado Olha ali o resultado, ó Lá do outro lado, ó Ó É porque é fofo Aí quando dobra A máquina doméstica É É porque aquela máquina prequinha Ela não tem tanta força Pra puxar três dobras de feio De feio público Certo? Numa máquina industrial Ela faria perfeita Se for o pano de prato Tem que ver A largura do fio A textura da trama Tem trama de pano de prato Que é fininha Mas tem trama Que é a mais larga O que pode acontecer Na máquina doméstica É na hora de você fazer Esse acabamento Desse outro lado aqui, ó Por exemplo E na hora de entrar Você tem dificuldade De fazer esse tipo de costura Que eu tô fazendo aqui Certo? Que a máquina doméstica Ela não dá tanta ênfase Nesse remate aqui, ó Isso E na saída aqui, ó Geralmente Ela engancha Certo? Que ela não tem força Pra puxar Agora pra quem acha Que máquina De costura reta É só pra fazer isso Eu agora vou deixar A cabeça de vocês Virada